O retorno à casa do pai Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a terra de Maria estejam convosco O deserto deveria ser para nós, irmãos O grande tempo, o grande chamado, o grande caminho e reflexão da nossa vida Para o retorno à casa do pai O retorno ao pai em nossas vidas Como também a parábola do pai, do amor do pai Que estamos meditando Que tem um ponto principal para ser analisado É como se Deus quisesse nos dizer Olha, não é o pecado o centro da tua vida Mas o meu amor, a minha misericórdia O teu retorno a mim Volte a mim Misericórdia é a capacidade do perdão de Deus De apagar, de esquecer o passado De virar a página Não dizer da boca para fora que perdoou Mas realmente de perdoar Com o sentido pleno da palavra O perdão com o amor Deus ama ainda mais aquele que se arrepende e volta No chão, arrasado, expondo suas fraquezas e suas feridas É tão fácil tripudiar em cima do que pede perdão Do lado mais fraco que se arrepende e se humilha diante do pai O perfeito, o pleno Aceitando-se o amor mesmo que seja como um subordinado Cuidando dos porcos Mas estar perto de quem ama De quem tem segurança Daquele em que sabe Que pode confiar mesmo na miséria da alma Que não vai usar do seu poder de pai Para rebaixá-lo em seu amor de pai Para enaltecê-lo pela coragem de voltar Então, percebemos que a parábola do pai É aquela que o pai acolhe o filho Mesmo sem estar arrependido E agora sim entra O protagonista principal da parábola O pai O evangelho diz no versículo 20 De capítulo 15 de Lucas Levantou-se, pois E foi ter com o pai Estava ainda longe Este filho mais velho Este filho mais novo Quando o pai o viu E movido de compaixão Correu-lhe ao encontro Lançou-lhe-se ao pescoço E o beijou Voltando para a casa do pai Este jovem Irmãos, ele começa Um caminho de cura interior Ele sai da situação Deprimente que estava E parte E terá certeza do amor do pai Que o curará O evangelho diz que Ainda ele estava longe O pai o viu Se comoveu E correndo Lançou-se ao pescoço dele E não parou de beijá-lo E agora entra o verdadeiro Protagonista da parábola O pai Porque toda parábola É centrada Pela figura do pai Que está presente Até o fim da vida do filho O filho mais novo Chegando próximo Da casa do pai E o pai Vendo-lhe ao longe Se comove Não o filho mais novo O pai E o pai cai Sobre ele E o beija E o filho diz Não sou digno De ser teu filho E o pai Dá ordens Para vesti-lo Com a melhor túnica Com o anel Com sandálias E molar um vitelo Faz festa Porque o filho Era morto E vive Se perdeu E foi Agora encontrado E esta é a cena central Do retorno à casa O pai vê o filho ao longe E se comove Sente as suas entranhas maternas Se agitarem por dentro Corre ao encontro O beija O pai faz o papel de uma mãe Que abraça Que acolhe Que beija este filho Entre o amor E a espera Quantas palavras Foram resumidas Naquele abraço Aquela saudade Em grego diz Que o pai O beija Com efusão Com força O pai Não o reprova Não o condena Porque sabe Que durante Todo o caminho O filho Já se culpou Já se penitenciou Já sofreu Já se condenou Sofria por tudo aquilo Esse pai Nos ensina Também como ser pai Hoje Um filho Quando erra E volta a casa Ele quer encontrar Um pai Que o acolhe Que o abrace E não um pai Que o condena Isto vale também Para nós Homens da igreja O filho Quer encontrar um pai E não uma autoridade Que é autoritarismo Quer um pai E não um juiz Que era amor Para poder curar O seu coração Que era acolhido O filho havia Se afastado do pai Mas o pai Que era pai E não autoridade Não autoritarismo Mas era pai Autoridade de pai Nunca se afastou Do filho O pai Não havia perdido As esperanças Da volta do filho Ainda hoje O pai Não perde a esperança Da volta Do seu filho Drogado Da sua filha Prostituta Do seu filho Preso do pecado Ou preso Da culpa De ter feito Aborto Ter adulterado E por isso O pai Já tinha preparado Tudo Para receber o filho E por isso A sua casa Na sua casa Ele já tinha O anel Já tinha As sandálias A túnica E já tinha Até o novilho Gordo Preparado Para o seu filho Para que Quando o seu filho Voltasse Já encontrasse Tudo preparado Porque todos os dias O pai olhava Para o horizonte Esperando O regresso Do seu filho Perdido Que voltaria O pai O vê ao longe E essa expressão Mostra a paciência De Deus Como algo positivo Para mostrar Que Deus Diante Da traição Do homem Deus Não se rende Ele continua Amando Esperando Ele não quer Perder Ninguém E não deixa Na morte Nenhum De seus filhos O pai Se comove Diz O texto Grego Espla Kistineshi Que significa Uma força De amor Que impulsionou O pai A correr Em direção Ao seu filho E esta palavra Grega Evota a palavra Hebraica Hakamin O termo Que literalmente Traz o Dito Significa Vísceras Maternas Mostrando assim Que o pai Ama e acolhe Com amor de mãe O pai Não olha nada E nem ninguém E mesmo o velho Cansado Começa a correr Porque mais do que ninguém Ele quer encontrar Este filho perdido Corre Se lança Para abraçá-lo E segundo a mentalidade Semita Esse gesto Era de uma mãe Nunca um pai Devia manter O pai que devia manter A sua dignidade paterna Fazia isso Pois tinha um comportamento Solene E é um gesto Escandaloso Este De Deus Somente o filho Deveria correr E ir ao encontro Do pai E nunca o pai Correr ao encontro Do filho E a parábola Nos coloca Diante de um pai Que é Deus Que é mais do que um pai É uma mãe Que não tem medo De perder A sua dignidade paterna Não tem medo De amar Não tem medo De romper Os esquemas Hierárquicos E sociais Para ir ao encontro Do seu filho perdido E resgatá-lo E buscá-lo Assim o pai Mostra a sua autoridade Dade ao filho Amando-o Buscando-o Trazendo-o de volta O pai Não parava De beijá-lo Em grego Cata Filense Significa Acolhida materna Calorosa do pai Afetuosa Vejam que interessante Este pai Este Deus Apresentado por Jesus É uma mãe Muitos cristãos Têm medo De encontrar o pai E quantos ainda Hoje falam Sim O pai é apresentado Assim Como um Deus Misericordioso Mas O encontro com ele Ao fim de nossas vidas Não será assim Pois se Um fez muitos erros E pecados Durante a vida No fim Ele deverá Dar contas De tudo A Deus E quando eu escuto Isto Eu me sinto Desconsolado Pois O encontro Com o pai Apresentado Por esta parábola É justamente Contrário Do que muitos Justos E teólogos Afirmam E pregam Irmãos Eu não quero Ser um herege Mas acredito Piamente Que Deus No fim da vida Não manda Ninguém Embora De sua casa Pois o pai É este Que acolhe O seu filho Bom Ou menos mal É O acolhimento Do pai Descrito Nesta parábola A palavra De Deus Nos apresenta Um Deus Que nos acolhe Mesmo quando Não estamos Arrependidos Mesmo quando Não vivemos Em sua casa No jogo De amor De Deus O encontro Com ele Já é Já é O nosso sofrimento Por vermos O quanto Ele nos amou E nós Nos distanciamos Dele Acredito Que o nosso Purgatório Será o encontro Com o abraço Do pai E ali perceberemos O quanto Não o amamos Deus é assim E será sempre assim Deus não muda De face Diante do homem Deus não usa Máscaras O que muda É a concepção De Deus Pregada Segundo a imagem De Deus Segundo a imagem Do Deus Que se crê No versículo 21 Do capítulo 15 Do evangelho De Lucas O filho Disse então Ao pai Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser Chamado Teu filho Em grego O filho Disse ao pai Pequei contra o céu E contra ti Não sou digno De ser teu filho Considera-me Comum dos teus servos Mas o pai Falou aos servos Trazei-me depressa A melhor veste E vestilha Ponde-lhe Um anel ao dedo Calçado aos pés Trazei-lhe também Um novilho gordo E matai-o Comamos E façamos uma festa Esse meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado E começaram a festa O filho Diante do pai Então ele Inicia um discurso Pequei contra o céu E o pai Não deixa o filho Terminar o discurso E chama um dos seus servos Um de seus escravos Para servi-lo E aqui está A tragédia de Deus A casa do pai A casa de Deus É cheia de servos E escravos É cheia de gente Que não ama Que vê nele Apenas um patrão É cheia de pessoas Que ainda estão Presas à lei E não ao evangelho Que esperam A morte A sua morte Para fazer aquilo Que querem Para ser livres E como é duro Também para o pai Ver que seus filhos Pensam como seus escravos Que acham Que ele é um homem Que tira a liberdade Que pune Que escraviza Que julga Que condena Que impede o prazer A liberdade O evangelho Quer acabar Com esta falsa imagem De Deus E por isso o pai Não deixa o filho Terminar o seu discurso O pai quer que o filho Deixe de pensar Como um escravo E se torne filho Basta para o pai Já tristeza e a dor De olhar a sua casa Ao seu redor E vê-la cheia de pessoas Que o odeiam E que vêem nele Apenas um homem Que mandava Basta para o pai A dor De ser taxado Como um patrão O pai não quer Que o chamem de patrão Também Não quer ser patrão Não quer também Ser condenado Pelos seus filhos Quer sim Que seus filhos Descubram nele O grande coração De amor que possui Basta pensar Que tragédia É viver com filhos Que o odeiam Que querem ver A sua morte Para poder haver A liberdade De viver Irmãos Eu acredito Que o verdadeiro pecado É não aceitar O amor gratuito De Deus E ter uma falsa Imagem de Deus O pai desta parábola Olhando para o filho Sujo da viagem Ferido Sem tomar banho Barbudo Magrinho O vê na verdade Nu Como viu Adão Após o pecado E chama os seus servos Para lhe dar Uma veste nova Que significa A nova identidade A identidade De filho amado Recebido Acolhido Esperado E não julgado Não condenado Dando a túnica Ao jovem O pai dá a ele A dignidade de filho O pai então Até o interrompe No discurso Não deixa terminar Não quer a sua desculpa Não quer a desculpa Do filho E começa a falar Dizendo aos servos Trazei a veste A primeira A veste primeira Em grego Que é o que diz Era a veste A mais longa A veste de festa A veste do paraíso No Apocalipse No capítulo 7 Diz que todos Estão de vestes longas Em pé Diante do cordeiro A veste dos batizados Da vida nova O pai já havia Mandado fazer o anel Mesmo antes dos filhos Chegarem Porque o pai esperava O pai sabia Até a medida Do dedo Do seu filho Porque o conhecia O amava Porque não havia Saído do seu coração E o pai dá o anel Que significa O seu cartão de crédito O seu visa O seu master Como com a senha Dá tudo Dá o seu poder Dá tudo o que ele perdeu O pai lhe dá o anel Ao dedo O anel era o selo Com o qual Ele podia selar os documentos O pai lhe dá A sua autoridade A este filho Que voltava Mesmo que ele Não estava arrependido Da confiança Da autoridade Autonomia Da sandália A sua confiança Significa Dar a sua liberdade A sua confiança Para o filho Ir e vir Entrar e sair Pois não é escravo Não havia sandálias O pai Já havia mandado Fazer as sandálias Para este filho O pai quer revesti-lo Por completo Da cabeça aos pés Não quer dar Nenhuma brecha Para o inimigo O pai doa as sandálias Doa tudo novamente E começa então A fazer a festa Como um cordeiro Como um cordeiro gordo Deus é aquele Que gosta De fazer festa E eu não entendo Como apresentar Um Deus triste Pois a Bíblia é feita De páginas De alegria De dança De festa E não De dor e de sofrimento Somente Como muito se fala E o engraçado É que Construíram Uma religião De dor e de sofrimento Deus mandou O seu filho Para nos salvar Para abrir o céu Para nós E ele nos espera Para a festa Para o banquete As núpcias Do cordeiro Deus não te pede Para pagar o ingresso Para entrar na festa Ele te dá Dá um novilho Gordo Cevado E aquele que foi Preparado Que foi engordado Confinado Para te dar A carne mole Foi anos Que o pai Cuidou Deste novilho Esperando o filho O regresso E o engordou Para ir molar Para fazer uma festa Para este filho Morto Que reviveu E agora voltou Que engraçado Jesus ele morre Por cada filho pródigo Por cada filho perdido Por cada um de nós Por cada um Que abandona A casa do pai É Jesus Que se mola Por cada filho Morto pelo pecado Para que reviva Pelo amor E teologicamente O filho que morre E ressurge É Jesus E por meio dele O último dos homens É salvo Porque Deus É morto Por todos os pecadores Pelos justos E ambos São chamados A entender A morte Do filho Desprezado Na cruz E começaram A fazer festa Diz o evangelho Que começou E ainda Faz Com Jesus Esta festa Por cada pecador O filho mais velho Que estava no campo Ao voltar A aproximar-se Da casa Ouviu a música E as danças Chamou um servo E perguntou-lhe O que havia E ele lhe explicou Voltou O teu irmão Teu pai Mandou matar Um novilho gordo Porque o reencontrou São e salvo E este filho Mais velho Se encolherizou Ele não queria Entrar Mas seu pai Saiu E insistiu Com ele E nós vemos Irmãos A reação Do mais velho Do filho mais velho Que estava No campo Trabalhando Porque para ele A vida era dever Obrigação Trabalho Legalismo Enquanto para o sermão Era diversão e prazer Para ele A vida Era formada De 365 preceitos Negativos Judaicos Tu não deves Fazer isso Tu não farás aquilo Porque o ano Tinha 365 dias Mais 248 preceitos Judaicos Positivos Tu deves fazer aquilo Tu deves fazer isto Porque para eles O corpo humano Tinha 248 Ossos Ou seja Ele vivia De 613 preceitos A serem cumpridos Todos os dias do ano Com todo o seu corpo Com toda a sua vida Com toda a sua alma Vivia para cumprir preceitos Então era um legalista Um justo Então quando o filho mais velho Ou seja Em grego O plesbítero Legalista Cumpridor da lei Se aproxima E escuta a música Vê a dança Em grego Em grego Sinfonais Sinfonais Kau Koron Quer dizer Festa sinfônica Pensa Papai ficou maluco Ficou louco Com essa discoteca Pois para o justo Deus é sério demais Deus não brinca Deus é quadrado Deus não faz festa E por isso o justo Não gosta de festa É condenador Para aquele que se sente justo Para aquele que gosta de festa Deus não é festa Deus não é dança Deus não é alegria E sinfonia Deus é apenas o criador O legislador O ditador O castrador de mandamentos É aquele que dá a lei Filho mais velho Chama próximo de si então Um dos servos Por não ter coragem De entrar Para saber o que estava acontecendo E o servo diz O teu pai Faz festa Porque o teu irmão voltou E diante destas palavras Que deveriam ser de alegria Ele entra em um estado de ira Porque o seu irmão O desgraçado O perdido O esbanjador Não merecia a festa Que estava sendo feita A ele A qual deveria sim ser feita Como gratidão A ele O filho mais velho O filho fiel Que permaneceu na casa Que não pecou Que ficou todos esses anos Com o pai E neste momento Ele se torna furioso Diz no grego Porque não queria entrar E aqui surge o perigo Do filho mais velho Que é aquele De não entrar na festa Feita pelo pai O evangelho também Quer nos ensinar Que o pecado do justo É tratar Deus Como uma prostituta É comprar Deus Com as suas obras Com o seu merecimento Por isso que a palavra Merecimento Deriva Meretriz Mérita Prostituição Esse justo Nega A essência De Deus Que é amor Quer ser pago E reconhecido Nas suas boas obras E por isso Não quererá Entrar na festa E é por isso Que os justos Não se salvam Porque não querem Entrar na festa Do paraíso Ou melhor Se acham merecedores Dela Embasados Na sua justiça E o pior É que muitos Diante da justiça De Deus Que faz festa Para o pecador E o acolhe Se acham injustiçados Porque se acham Merecedores Da festa Mais que os pecadores O justo Pensa assim Devo observar A santa missa Devo fazer jejum Devo rezar Todos os dias Todas Duas horas E tanto O rosário Completo Devo me confessar Uma vez por semana Devo fazer isto Devo fazer aquilo Devo 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 E devo Contudo Embora todas Estas coisas Boas Santas Todas elas Não nos podem salvar E todas feitas Como obrigação Como justiça Como justas Não servem Para a nossa salvação Ao contrário Podem servir Para a nossa condenação Nós não devemos Fazer os nossos deveres Para Deus Para que Deus Não nos puna Mas devemos fazer Porque o amamos Não são os nossos deveres Que nos salvam É o amor de Deus Que nos salva Nada do que façamos Nos salva Somente o amor A misericórdia E Deus Nos salva Mesmo se não Façamos nada Deus pode nos salvar Porque nos ama Muitas vezes Vemos Deus Como controlador E carrasco Que nos pune Que nos mata Se não cumprimos Os seus mandamentos E muitas vezes Nos ensinam Deus assim Eu confesso Eu confesso Se eu dependesse Da vivência De todos os mandamentos Para ir para o céu Eu estaria ferrado Porque não sou eu Que compro A minha salvação Mas apenas Eu a recebo O problema Do homem Que se sente justo É que critica O perdão O amor A justiça do pai E esta parábola Jesus contou Para mostrar Que Deus consegue Perdoar Lá onde eu não consigo Perdoar Chamando-me apenas Para entrar E fazer a festa Por este amor Grande de Deus O ateu Nega Este amor de Deus Mas o engraçado É que o justo Insulta Este amor de Deus Porque se sente escravo E quer que Deus Trate todos Os seus filhos Como ele se sente escravo De mandamentos De regras E muitas vezes De preceitos Até eclesiais Que deveriam ser Apenas pedagógicos Preceitos Para ensinar a amar E não para serem Colocados Acima do homem Que necessita Do amor O filho mais velho Não quer entrar Na festa Não só porque Se sentia justo Mas porque tinha mágoa Também com o irmão Mais novo E com certeza Também viu O seu pai E sua mãe Chorando por causa Da partida Daquele filho Estava magoado Também porque Com certeza O seu pai O seu irmão Mais novo Antes de partir Ofendeu Dizendo Seu imbecil Você fica aí Trabalhando E eu vou Embora Gastar o dinheiro Por fim É o pai Que sai Da sua casa E vai ao encontro Do filho mais velho É o pai Que sai Da festa Que está O filho mais novo Para convidar O filho mais velho Entrar na festa Teologicamente Para entrar No banquete Da salvação Que é o amor Que é o amor Gratuito do pai Que ama Todos os seus filhos Que não ama Mais um Que o outro Que ama Tanto E com o mesmo amor Tanto o filho mais novo Quanto o filho mais velho O pai Embora Alegre Com a festa Do filho mais novo Tem novamente Seu coração Ferido Partido Porque ainda Lhe faltava Um filho E do mesmo modo Que o pai Havia saído Correndo Para encontrar O filho mais novo Agora o mesmo pai Com o barulho Da festa Ele sai correndo Para encontrar Para dialogar Com seu filho mais velho Tem tempo Para escutar O filho Inclusive as reclamações Daquele filho Com o coração Ferido E é engraçado Que quando chegou O filho mais velho É como se ele Se esquecesse de tudo E tem diante de si Somente o filho mais velho E o pai Quer ouvir A resposta Do seu filho mais velho Quer escutar As suas mágoas O que ele pensa Que são contra O seu irmão Contra O seu modo De agir De pai Deus quer escutar As suas mágoas O pai Não repreende Também Este filho O pai Escuta A revolta Deste filho ingrato Meu irmão Se você tem Mágoa Contra Deus Se revolte Contra ele Diga Tudo Derrame a sua lama Diante dele Pois ele te escuta E te acolhe E quer te colocar Dentro da festa O pai Para que possa reconhecer ele Como pai Pois se ele O filho mais velho Não reconhece O seu irmão Mais novo Como seu irmão Aí sim Ele O irmão Mais velho Faz o verdadeiro pecado De odiar o pai De odiar o pai E não apenas Odiar o seu irmão Mais novo Deus está fora Do banquete Está fora Da festa Para trazer também Este outro filho Perdido Na escuridão Das trevas De egoísmo E tenta Consolá-lo E este filho Respondeu ao pai Este filho Mais velho Há tantos anos Que te sirvo Sem jamais Transgredir Ordem Alguma tua E tu nunca me desses Um cabrito Para festejar Com meus amigos E agora Que voltou Este teu filho Que gastou Os teus bens Com as meritrizes Logo Lhe mandasses Matar um novilho gordo E explicou-lhe O pai Filho Tu está sempre Comigo Tudo que é meu É teu Convinha porém Fazermos festa Pois este Teu irmão Estava morto Se reviveu Tinha se perdido E foi achado Diante do pai O filho mais velho Descreve o seu drama De observar toda a lei Como Paulo Que não transgredia Uma só parte da lei E sendo ele O filho mais velho O melhor Não recebia nada Enquanto ao outro Que não fez nada de bom E dava tudo Por recompensa O filho mais velho Acusa o pai De tratá-lo Como um escravo Que só quis vê-lo Trabalhando Fadigando Suando E não dá nada E esta era a visão Que ele tinha De si mesmo E pensava Que o pai O via sim E tudo O que fazia Fazia por escravidão Pelo dever E pela obrigação Fazia porque Esperava A morte do pai Também A parte Do pai Para ser dele E agora Chegando O seu irmão O odeia Porque com ele Deveria repartir A herança Novamente Irmãos Infelizmente Nós também Somos este filho Mais velhos E queremos A morte do pai Para termos A nossa vida Ora somos O filho mais novo E ora o filho mais velho Conforme nos convém Somos o filho mais novo Que foge da casa do pai E depois Quando percebemos Que não conseguimos Mais ter o nosso pagamento Voltamos para a casa do pai Depois nos tornamos Como o nosso Com o nosso servilismo O filho mais velho Enjoamos de sê-lo Pois pese Custa viver O peso da obrigação A missão Não assumida Com o coração Mas por obrigação A Deus E voltamos a ser O filho mais novo Novamente E assim Sucessivamente Repete Esses dois personagens Na verdade São um só Chamados O nosso Eu Que quando erro E peco Visto a cara Do menor E quando quero Fazer o bom Mocinho Faço pior ainda E então me torno O filho mais velho Contudo Devemos aprender Embora filho mais velho Ou menor Mais novo Confessados ou não Para cumprir o preceito Somos amados E isto é suficiente Diante do filho mais velho E de sua reclamação O pai diz Em grego Diz ao filho Tecnon Para dizer em grego Eu te gerei Como para dizer Meu filho Embora tu não se sintam Meu filho Tu saísse de minhas entranhas De meu amor Eu te gerei Eu sou teu pai E não posso deixar De não ser teu pai Eu não posso deixar De te amar Pois eu te gerei Eu te criei E não tolho A tua liberdade Não corto O teu amor Não tiro As tuas coisas Porque fui eu Que te dei tudo E te dou a vida Na verdade O verdadeiro pecador O filho mais velho Que não aceita Ser amado Que não aceita Amar O seu irmão Mais novo E assim reconhecer O amor gratuito De seu pai Mas faz isso Porque ainda Não entendeu Que não ama o pai E que com este comportamento Legalista infantil O odeia Enquanto o pai Ele diz Tudo que é meu É teu Como para dizer Você quer um cabrito gordo Para festejar Com os teus amigos Pegue-o Por que tu não pegastes Tudo que é meu Também é teu Era ele Que não se sentia livre Para pegar Achando que o pai Não deixaria O pai diz Precisava fazer festa E se este filho Entendesse isto Também se sentiria filho Porque se o pai Porque se o pai faz festa Para este perdido Quanto mais Não faria para este Que permaneceu com ele Esta parábola É para nós Para nos ensinar Que Deus faz festa E nos convida Todos a fazer festa Também os fariseus Também os escribas Que o questionam Sobre isto No início da parábola Pois é na festa Do amor Que eu aceito O irmão mais novo Aceitando o pecador Eu também pecador Entro na festa Que também É feita para mim Esta parábola Não está terminada Pois ela continua Na nossa vida E em nós E nós não sabemos Como terminou de fato Se o filho mais velho Se converteu ou não Conhecendo o filho maior Ou mais velho Como sacerdote Acho que ele entrou Porque ele é obediente ao pai Mas acredito que ainda O seu coração é duro Falo isto porque O seu estilo é este É claro que Não fez muita festa Comeu alguns doces E logo em seguida Começou a falar Do seu trabalho Do dia seguinte E não fez uma festa Com o filho menor Que comeu e bebeu Depois do dia seguinte Talvez não queria nem Trabalhar muito Mas no entanto entrou Fica claro que ambos Não podem Se salvar Sozinhos Por suas forças próprias Com sua justiça Como nós Ambos têm de experimentar A passagem do amor gratuito Do pai E entrar em comunhão Com o pai É o caminho da comunhão Que passa pela conversão É olhar o comportamento Do pai da parábola Com os olhos do amor de Deus Deus nos olha sempre Com os olhos De um coração Que dá tudo Gratuitamente E perdoa tudo E a todos Sem excluir ninguém Deus Não nos ama Por causa de nossos Eventuais méritos Ele não nos ama Porque é infinitamente Ele nos ama sim Porque ele é infinitamente bom É misericórdia A conversão começa Quando acolho o outro Como meu irmão Então eu passo a sentir Suas dores Compreender suas fraquezas E defender a sua vida É passar do egoísmo Para a doação Do fechamento A partilha Do rancor Para o amor Da justiça Para a misericórdia A história desses dois filhos É a minha E a tua história E nele está um chamado De Deus Que diz São Paulo Reconciliar-vos com Deus É o chamado Para não estarmos apenas Na casa do pai Mas para retornarmos A ele com o coração Pois ambos estavam E estavam na casa do pai Mas nenhum deles Estavam realmente No coração do pai Irmãos Vamos agora orar Neste momento Pai Com o seu amor Com o seu perdão Perdoai A nossa vida Venha ao nosso encontro Neste momento Senhor Minha conduta Meu pecado Fizeram eu ter vergonha De rezar De falar com o Senhor De pedir e agradecer Mas agora eu quero voltar Mesmo com o peso Do pecado Eu preciso me aproximar Se não for agora Quando farei Tem que ser na hora Da dor Quando estou por baixo No chão Que então estou pronto Para a libertação Preciso chegar A este ponto Como filho mais novo Que pudesse Te sentir Pois sou fraco E não soube usar Dos dons de amor Que o Senhor me deu Usei mal a liberdade Gastei minhas riquezas Espirituais Ignorei meus valores Me despi Do temor A ti E caí Mas agora quero levantar No amor Sem perder o amor Sem endurecer Sem entristecer E sem fazer os que eu amo Sofrerem Mas levantar e levantar Quem estiver caído comigo Ao meu lado Usando o meu exemplo Para ser inspiração E demonstrar que não é Tão difícil assim Voltar a ti Que é Pai E é mais fácil Do que viver longe de ti Senhor Meu Pai Vou agora mergulhar Na sua infinita misericórdia E me lançar no seu amor Com a certeza De que mesmo pecador O Senhor vai me receber E me ouvir E ao reconhecer Meu arrependimento Me perdoar Fazer festa Festa de amor Amor de Pai Ouve Senhor O meu pedido E me dê forças Para não mais pecar Então rezemos agora Com amor E confião Em sua oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Querem em vingação Mas livrai-nos do mal Amém E com toda a família Deus nos abençoe Nos guarde Gloriosos E sempre Virgem Maria Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Desejo muita paz Que o Senhor Vos abençoe Até mais Tchau, tchau 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 Tchau